Oi gente, tudo bem com vocês? Como tá tudo bem? Graças a Deus, espero que com vocês também esteja tudo bem. Pra você que é novo no canal, tá me visitando pela primeira vez, o meu nome é Lau de Ceia, do canal Lau Terapia Produtos Caseiros. Seja muito bem-vindos! Hoje eu trago pra vocês essa receitinha maravilhosa. Gente, essa receita top demais! 3 litros de óleos, vocês vão fazer mais de 6 kg de sabão. Isso mesmo! Vocês querem o passo a passo bem certinho dela? Então fique agora com o passo a passo aqui nesse vídeo. Vamos parar de conversa e bora pra receita! Bora lá? Pesar a soda, tá? Ó, minha balança tá zero. Vou ligar ela. Aí vou colocar a vasilha, vai pesar a vasilha. Aí eu vou zerar de novo pra gente botar a soda aqui, tá? E pesar ela. Lau, qual a soda que você vai usar? Eu vou usar a soda 96, 99 em escama, gente. A marca pode ser qualquer uma. No entanto, que a soda tenha essa porcentagem pra essa receita, pra essa quantidade de ingredientes. Ok, gente? A minha soda, ó, a porcentagem dela é 96, 99. Podendo ser qualquer marca, mas a concentração é essa aqui. Às vezes as pessoas falam, ai, mas eu usei a soda Iara, a soda Indaia. Gente, não dá certo, tá? Porque a quantidade de soda, no caso dessa marca, teria que ser maior. E eu não trabalho com essa marca, por isso que eu sempre recomendo a 96, 99, porque é a que eu trabalho e a que eu indico pra fazer sabão, tá? Que ela é apropriada pra isso. Bora pesar aquela? Então bora lá. Tá? Olha, pessoal, 500 gramas de soda, tá? Onde eu vou colocar, dissolver ela, em 1 litro e meio de água, tá? Essa minha jarra tá apagando, mas ela tem 1 litro e meio, tá, gente? Ela é de 1 litro e meio. 500, 750, vai assim. Até 1 litro e meio. Porque, infelizmente, tá apagando a numeração. Mas é 1 litro e meio, tá? E eu vou usar 2 litros de sebo. Eu compro o meu sebo já derretido nessas garrafas aqui, tá? Onde é que você compra o seu sebo? Eu compro no açougue, tá, gente? Então, bora lá agora. Não precisa deixar esfriar, não, tá? A soda. Dissolver, a gente já começa a receita. Oi, gente. Então, vamos começar aqui a receita. Aqui, só pra explicar pra vocês, gente. Pode ser qualquer óleo, tá? Que tem a gordura animal. Porque senão vai ter excesso de líquido na receita. E pode criar água no fundo da sua forma, entendeu? Então, aqui, pra dar um exemplo, eu coloquei 2 litros de sebo e 1 litro de óleo. Óleo de fritura, ok? Pode ser 3 litros de sebo. Pode ser óleo com gordura de porco. Com fritura de bacon, ok? Pode ser qualquer tipo de gordura, tá, gente? Que não seja só óleo de fritura. Aquele óleo que frita batatinha, aquele óleo mais light, né? Que não tenha fritado nenhum tipo de gordura. Aquele óleo, gente, não vai dar consistência no sabão, ok? Só pra deixar bem claro. Pra vocês que gostam de fazer sabão com gordura, então, esse aqui tá ótimo, tá? Sabão com óleo que tem gordura, esse aqui tá ótimo. Um exemplo que eu dei, eu coloquei 2 de sebo e 1 de óleo. E dissolvi a soda, como vocês viram ali no começo, né? Vou até pegar a minha soda aqui. E vamos começar já a receita. Tá a minha soda já dissolvida, né? Vamos colocar aqui, ó. Devagar, tá, gente? Devagar assim, vai colocando devagarzinho, né? Pode colocar toda uma vez. Vai colocando devagarzinho, posso pouquinho, né? Mas não precisa ir colocando... Vocês entenderam, né, gente? Então, aqui vocês mexem, tá? Tô fazendo uma bacia grande, tá, gente? Pra poder mexer e não ter período de respingar. Essa receita, gente, é muito fácil de fazer, tá? Ela é rápida e dá ponto. Você não precisa mexer ela 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, tá? Tendo esse mais gordura do que óleo, ele dá ponto muito rápido, tá? Ó, vocês veem aqui, ó, que já mudou completamente a consistência do meu sabão. Vocês só tem que ter cuidado, gente, com a falsa saponificação, ok? Porque às vezes você pensa que o seu sabão já saponificou e ele não saponificou, tá? E ele engrossa rápido por causa da gordura. Vocês continuam mexendo, tá, pessoal? Aí mexe aqui, ó. Vocês misturou bem a gordura com a soda? Vocês veem que já tá cremoso, assim, ó. Aí você já pode vir com os próximos ingredientes, tá, gente? Aqui, eu tenho 300 gramas de sabão em pó de mercado, tá? Não recomendo que vocês coloquem o caseiro, não. Laura, eu não tenho sabão em pó de mercado. Eu posso substituir o sabão em pó pelo bicarbonato? Pode sim, gente. Pode substituir pelo bicarbonato, sim, tá? Vai ficar maravilhoso também. Não precisa nem colocar 300 gramas de bicarbonato, tá? Vocês podem comprar aquelas caixinhas que vêm de 100 gramas e colocar duas caixinhas daquela, tá? E aqui eu tenho 200 gramas de sal. Laura, quantas colheres dá 200 gramas de sal? Gente, eu recomendo que vocês, é... Que vocês pesem, tá? Porque a diferença... Tem diferença. Aqui o tempo tá mais úmido, tá mais chuvoso, o sal fica mais úmido. Então, ele pega na colher mais sal, 300 gramas, do que o sal refinado. Eu fiz isso porque... Eu sei porque eu pesei o sal, porque eu cozinho, né? Tá na vasilhinha ali, tá sequinho. E o sal que eu cozinho pegava mais colher, tá entendendo? De... Da medida. Então, eu recomendo mesmo que seja na balança. Quem tá fazendo sabão, quem gosta de fazer sabão, tá assim, satisfeito com o dom que vocês têm de fazer sabão, gente. Eu recomendo que vocês compram a balança pra vocês, porque a balança é muito importante na saboreia. Porque é onde tem o peso exato dos seus ingredientes. É onde vocês correm menos risco de perder seus ingredientes, tá? É na balança. Por quê? Porque vocês correm menos risco de fazer um sabão muito alcalino. Corre o risco. Vocês correm menos risco de você fazer um sabão e não dar certo, não endurecer. Porque vocês colocam pouca soda. Às vezes colocam muito, às vezes colocam pouco. Então, na balança não tem erro. Pesar na balança. E uma balança, gente, tem lugares que não chega nem a 30 reais. Essas balancinhas mais baratas. Porque a minha não tá por aqui, senão eu ia mostrar pra vocês. A minha primeira durou 4 anos. E agora a segunda já tá durando muito mais tempo. E agora a segunda vai durar muito mais tempo. Isso que eu quero dizer. Eu cumpri agora há pouco tempo. Porque a primeira eu nem ligava. Deixava lá levar chuva. Nem me importava. Aí agora eu tô tendo mais cuidado. Aí aqui ó, eu mexi. Vocês podem ver que eu não mexi nesse sabão. Deixa eu ver com 5 minutos. Não chegou nem a 6 minutos mexer nesse sabão. Vou colocar 1 litro e meio de água em temperatura ambiente, tá? Por isso que eu digo pra vocês. Não coloca... Não faz só com óleo, tá gente? Porque se vocês fizerem esse sabão só com óleo, ele não vai dar consistência. Ele vai ficar... Ele vai ficar com água no fundo. Não vai dar certo. Lá eu fiz o seu sabão, não deu certo. Criou uma água no fundo. Por causa... Duas coisas. A primeira. A soda fraca. Confere-se isso. E a segunda. É... Excesso de líquido. Quando o sabão fica com água no fundo. Aí agora por último, né? O que? Uns 10 minutos mexendo nesse sabão. Eu já vou colocar o meu detergente. Esse detergente que eu tenho aqui no canal, tá gente? É um detergente caseiro. Mas podendo ser qualquer detergente que vocês tenham em casa. Tanto caseiro como de mercado, tá? Pode ser qualquer um detergente. Aí agora sim, a gente vai mexer aqui até ele saponificar, né? Até ele criar o ponto de ir pra forma. Pode bater ele na mão. Continua batendo na mão pra vocês verem que ele não vai demorar. Pode bater num mix, tá gente? Pode bater na batedeira e pode bater numa furadeira se vocês for fazer uma receita inteira. No caso aqui é meia receita. Ok? Se você for fazer uma receita inteira, vocês podem bater na furadeira também, né? Ou então colocar num balde menor, porque aqui minha bacia tá muito grandona, né? Que aí dá certo pra bater na furadeira também. Eu vou bater o meu aqui no mix, tá pessoal? Bora lá! Gente, vamos terminar aqui, né? Eu bati em torno, mais ou menos, uns 10 minutos no mix, viu gente? Se for bater na mão pra ficar nessa consistência aqui, ó. Vocês vão ter que bater. Ó, já tá endurecendo, gente. Vocês tem que bater mais ou menos até ficar mais mole do que isso, tá? Porque eu parei um pouquinho aqui, que meu celular não tava querendo gravar mais, por causa que tá com a memória cheia. Mas tá aqui, ó. Já deu a consistência, tá bem grosso, tá? Já tá ponto de rastinho, já tá ponto até de traço. Tá, gente? Olha só. O jeito que ele tá aqui ele endurece muito rápido. Vocês tem que cortar antes, até dele esfriar, tá, gente? Porque senão vocês não cortam não depois. Aí eu fui mexer no celular pra poder gravar, e nada do celular querer gravar. Tavam vendo, a hora perdeu o ponto do sabão. Mas esse sabão aqui, gente, é muito... É difícil perder ponto dele, tá? Porque eu poderia perder o ponto dele de ir pra forma, né? Não perder o ponto do sabão. Aqui eu vou colocar, enfeitar um pouquinho, tá? Vou colocar aqui um corante, vou usar o xadrez mesmo, a cor que vocês quiserem, tá? Eu vou usar o verde. Pinguei aqui, é o meu gosto mesmo, tá? Ó, pinguei assim, faz isso. Opa! Um pouquinho, gente, que para. Um pouquinho que para, ele já endurece bastante. Eu ia colocar a verde, mas como a massa ficou um pouquinho já esverdeada, né? Apesar que quando esfria ele clareia mais. Mas, bora lá. Opa! Opa! Então, vamos lá. Lembrando a vocês que esse sabão não pode esfriar totalmente pra cortar ele não, tá, gente? Apertou o dedo, viu que endureceu, você já vem e corta ele. Paciência pra dar um degradê. Prontinho, assim que a gente tiver num ponto de tirar da forma, eu venho pra gente tirar da forma junto, pesar, tá, pessoal? Ó, gente, esse aqui é o ponto de traço, viu? Ó o ponto de traço qual é. Vocês estão vendo? A massa reparte. Esse aqui é aquele ponto que todo saboeiro gosta de fazer. Eu não tenho paciência pra isso não, sabe? O meu deu ponto de rastinha, eu já tô enfiando na forma. Esse aqui só deu ponto de traço porque faz o celular. Então, fica aí, viu, gente? Fica aí que eu volto já. Ontem quatro horas certinho que eu fiz ele. Mas eu já peguei ele, já cortei ele aqui, tá? Falei da água, mostrei pra vocês. Peguei esse paninho aqui, ó, os guardanapos, coloquei, né, o pano de prato, né, coloquei aqui em cima, gente, ele encharcou, tá? Esse não, o outro. Aí depois coloquei esse, encharcou também, né, ele ficou bem molhado, não ficou encharcado igual o primeiro, mas encharcou. Ainda derramei assim, coloquei, mas eu acho que ainda tem água nele, tá, gente? Mas pra vocês verem, ainda tá quente, tá bem quente ainda, mas eu vou tirar ele aqui e desvirar ele pra vocês verem como é que ele ficou, a situação, que nem eu sei, né? Só acabei de cortar ele, poder esperar esfriar pra eu poder tirar ele aqui, né? Mas eu sou curiosa, tô doida pra ver como é que ele ficou, então eu vou tirar aqui, tá, junto com vocês. Mas eu não vou mexer depois disso, tá, gente? Aí depois eu vou esperar ele esfriar. Vamos ver se a gente consegue virar isso, gente, olha só como é que ele está. Vamos lá. Como é que eu faço, gente, assim, né, no cabelhão? Eita! Exposão! Ó, olha só que perfeição, gente. Falei pra vocês que era só água mesmo, ó, tá? Tava curiosa pra saber como é que ele ficou, ó, como ficou lindo. Isso aqui quer dizer, gente, que isso aqui não é excesso de água não, tá, de líquido não. Tem sebo, então não tem perigo. É justamente essa água que cria por causa do sal e o sebo, tá? E geralmente o salmão do sebo, assim, ó, como eu disse, né, ele cria mesmo a água. Mas tá muito quente. Mas olha como ficou lindão. Ele vai ficar mais clarinho ainda, tá, gente? Eu não vou mexer com ele, não, porque ele tá bem quente mesmo. Ok? Vou deixar ele aqui agora esfriando, tá? Aí ele até para de soltar essa água. Aqui ele não tá mais soltando água não, tá? Tá duro. Duro, 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 duro mesmo, gente. É bom demais fazer esse salmão. Eu amo. E até que eu volto já. Oi, gente. Voltando com vocês hoje para mostrar aqui o sabão. E explicar para vocês uma coisa. Esse sabão tem dois probleminhas nele, né? O primeiro foi na hora que eu tava... Graças a Deus foi na hora que eu tava terminando para colocar na forma. Aí foi que eu olhei para o celular, tava lá, memória cheia. Não tava com o celular não, tava mais produzindo o vídeo, né? E a segunda vez, aí fui lá, tirei o celular do tripé, desinstalei umas coisas, continuei com a receita. Quando eu coloquei na forma, gente, com um pedaço, uma hora mais ou menos, eu fui dar uma olhada. Tava mergulhado em água, sabe? Aquele líquido. Aí eu fiz um vídeo mostrando para vocês que não arde as mãos ali. É água por causa do sebo e do sal. Aí fui e desinformei ele depois de quatro horas, como vocês viram, né? Olha só, gente. Tá lindo, maravilhoso. Então, quando eu fui editar esse vídeo, completar as partes, essa parte que eu mostrei com a água, não tinha gravado de novo. O meu celular tá merecendo ser resetado mais uma vez, pela mesma vez ser resetado, tá, gente? Mas tá aqui, ó, já é outro dia. Ele tá aqui lindo, maravilhoso. Agora sim, eu vou tirar ele aqui, ó. Desencaixar ele aqui com vocês, tá? Ó. Olha, gente, super duro, tá? Ó, coisa linda, linda mesmo. Aí vamos aqui pesar ele, né? Pra gente ver quanto nos rendeu de belezura. De belezura tem mil, né? Mil. Mil de belezura. Mas vamos ver quanto é que pesou. Vamos ver quanto teve de rentabilidade, né? Porque belezura ele tem. Vamos ver se ele tem rentabilidade agora. Porque às vezes o sabão é a coisa mais linda do mundo, mas não tem nada de rentabilidade, né, gente? Aí assim não vale. Vocês tão vendo direitinho? Deixa eu trazer você mais pra cá. Aqui, gente, tá no improviso, porque lá fora é um tal de colocar as coisas pra dentro, colocar as coisas pra fora, por causa da chuva, gente. É chuva demais. Mas tá dando pra vocês verem, né? Aqui. Vocês tão vendo? A balança tá zero, bonitinho. Agora vamos colocar aqui o sabão. Só uma barrinha, né, gente? Já deu 300 gramas. Vamos colocar aqui, dar continuidade. Gente, esse sabão aqui, ó. Amo fazer isso, gente. É minha paixão, sabe? Eu fico tossendo quando eu vou tirar o sabão da forma que ele esteja colado. Só pra me escutar o estralinho. Ai, meu Deus do céu. Sei não, viu? Será que eu giro bem na cabeça, hein, pessoal? Porque eu amo, sabe? Olha esse sabão. Olha o tamanzão dele. Esse sabão acho que deu uns 400 gramas. Ou mais. Gente, então aqui tem 2 litros de selo e 1 litro de óleo. O correto seria dar, pra ter rentabilidade, mais de 3 quilos de sabão, que a gente sabe que não dá só isso, né? Mas, como ele é bonzinho e é um sabão muito potente, ele deu 6 quilos 120 gramas de sabão. 6 quilos 120 gramas de sabão. Foi muita rentabilidade. Então, boniteza, ele tem rentabilidade. Ele tem, agora vamos ver se ele tem qualidade? Então, vamos fazer o teste sem espuma. Aqui, trago pra vocês, ó. Minha mão tá suja, tá, gente? O sabão, então, se der uma espumadinha, ó. Vem de varazinha pra me espumar. Aí, vamos pegar aqui o sabão, né? Lindo, maravilhoso, muito lindo e maravilhoso mesmo. Passando só assim, tá, gente? Não é com pena, não. É porque eu vou fazer a fotinha ainda, tá? Aí, vem aqui, ó. O tempo de cura dele é de 3 semanas, tá? Com qualquer sabão. Então, ele teve lindeza, ele teve rentabilidade. E ele tem muita qualidade. Gente, esse sabão não me decepciona. Amo esse sabão. Amo fazer essa mistura de sebo com óleo. Um sabão econômico, sem álcool. E muito rentável. Olha só. O tanto que esse sabão e espuma, gente, é muita maravilha, né? Então, gostou do vídeo? Se gostou, já deixa aquele like, compartilha, comenta. Se você assistiu até aqui e não se inscreveu no canal, não se inscreve aí no canal. Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! 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 Tchau!